O Brexit não foi um medo disso? Não sair desse grupo grande que tem um presidente central? Foi. É esse movimento. E é uma desestruturação do projeto europeu. Que é um mini projeto de humanidade de estrutura do mundo. Porque é um projeto supranacional, acima das nações. Isso nunca aconteceu. Quem chegou mais perto disso é a Suíça e os Estados Unidos. Que criaram uma federação com pessoas diferentes que se uniram com vários supostos países independentes e criaram um único grande país. Que é uma federação. As verdadeiras federações são esses dois cases. Suíça e Estados Unidos. A Suíça ainda é muito superior porque ela é muito mais antiga que os Estados Unidos. E são idiomas, são quatro idiomas, três de verdade diferentes. Unidos num único país. Então a Suíça é um mini projeto desse sonho. Ou não sonho, mas dessa evolução talvez humana. Não sei se é uma evolução ou não. Se não for feita com equilíbrio, não é uma evolução. Se for feita com equilíbrio, talvez seja. Mas as pessoas não vão estar dispostas, e esse é um problema da globalização, por exemplo, a eu defender uma coisa que é um interesse maior do mundo, mas afeta a minha vida diária. Por que raios eu tenho que defender esse negócio que está tão longe de mim? Essa é a crítica dos europeus. Por que raios que eu tenho que defender um processo europeu que está tão longe de mim em detrimento do meu interesse aqui, francês, agricultor? E tinha uma crítica grande que era... É legítimo, é legítimo essa preocupação. Até que nível nós devemos exigir que você abdique dos seus interesses por um interesse maior? Tem pessoas que estão mais dispostas a fazer isso e outras que estão menos. Tem assuntos que é mais fácil da gente defender isso e tem assuntos que são mais difíceis. E todo mundo transita e avança ou recua dependendo do tema e do momento e do efeito na sua vida. Todos nós. É que as pessoas não param para se analisar disso. Tu pode defender uma coisa hoje e não defender amanhã porque mudou teu contexto. É esse o lance. E defender coisas que são iguais, porém você nem percebe que são iguais. Por exemplo, tem uma discussão muito interessante sobre risco que é a ideia de... Quando você está lidando com riscos muito absurdos, de impacto muito absurdo, risco é a combinação de impacto e probabilidade. Então você tem o impacto, qual o tamanho do efeito daquele episódio, daquele evento e qual a probabilidade dele acontecer. Situações de risco onde o impacto é muito alto, mesmo que a probabilidade seja baixa, suscitam respostas da sociedade preventivas. Então, por exemplo, o Bush entrou no Iraque com o argumento de que era uma guerra preventiva porque existia supostamente a possibilidade de um ataque de uma arma com uma arma de destruição em massa que causaria um impacto, uma destruição absurda. mesmo que a probabilidade daquilo fosse baixo, se justificaria agir daquela forma preventivamente para lidar com um problema muito grande. A maioria das pessoas ou muitas pessoas de um certo espectro ideológico político acham absurdo essa ideia. Mas aí eu vou te mostrar um outro, vou te dar um outro exemplo que usa e se baseia do mesmo princípio para defender um outro tema que é na questão ambiental. Na Eco 92 se estabeleceu alguns princípios de lidar com a questão ambiental aonde dado que o risco de uma catástrofe ambiental o impacto é tão gigantesco que se justifica você tomar ações preventivas antecipadas mesmo que a probabilidade seja baixa para evitar que aquele impacto se manifeste. Que tipo de ações? Por exemplo, alimentos modificados geneticamente. Eu vou proibir isso independente, eu vou agir antecipadamente proibindo isso mesmo sem saber se isso vai me causar um mal ou não porque se causar o impacto é tão grande que justifica a minha ação preventiva. O princípio que guiou a minha tomada de decisão é igual o princípio que guiou a tomada de decisão da guerra preventiva do Iraque. É uma lógica preventiva baseada na ideia de que você tem que agir para evitar que o pior se manifeste ou se materialize. e eu retiro o ônus da prova do outro. Como assim? Em vez de eu provar que o seu produto pode causar um dano e por isso eu estou proibindo eu viro e falo assim ô Arthur o seu produto está proibido. Por quê? Porque ele pode causar um dano e esse dano pode ser catastrófico. Não, mas você não sabe. Ah é? Então me prova. Saddam Hussein você tem armas de destruição em massa? Não, não tenho. Então prova. Prova. Não provou? Eu vou agir. Sobre o precedente foda, né? Isso aí... Isso foi um precedente na história mas é um precedente que está na lógica de tomada de decisão de risco. Sim. Cara, todo mundo que lida com análise de risco sabe dessas situações. O que eu estou dizendo é que eles são usados são princípios que são usados quem defende na segurança que se use isso normalmente não defende que se use isso no meio ambiente. E quem defende que se use isso no meio ambiente não defende que se use isso na guerra. Essa é um pouco das loucuras da falta de percepção de como que você toma decisões do que você acredita qual é a sua ideologia como que você vive entendeu? É porque está muito longe da lógica tem mais a ver com toda a psicologia humana por trás da parada. Tem a ver com muita autoanálise com autoconhecimento com percepção com sair e olhar de fora com se entender com observar prestar atenção com muito estudo você precisa estudar muito como é que eu descobri isso não achei isso da minha cabeça eu fui ler eu fui ler sobre a análise de risco e eu me deparei com esse problema eu falei olha que loucura eu nunca tinha pensado sobre isso e é óbvio realmente os ambientalistas são totalmente contra o uso desse princípio numa situação de segurança e os caras da segurança são totalmente contra isso no meio ambiente e a mesma coisa é muito louco isso